Olá alunos, tudo bem? Vamos mais uma aula hoje, lembrando que a aula é interdisciplinar, vai ser para o primeiro, segundo e terceiro ano. Vamos iniciar. Vamos falar um pouco hoje sobre verminose. O que é a verminose? É um grupo de doenças causada por vermes parasitas que se instalam no organismo, causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábito de higiene. Os vermes geralmente se alojam no intestino, mas podem abrigar-se também em órgãos como o fígado, pulmões e cérebro. Alguns sinais da doença, como seja o mau humor, a irritação, a falta de vontade de comer, a dor de barriga, a diarreia, prisão de ventre, entre outros sintomas. Leiam com atenção. O ciclo de uma verminose. Observe que a pessoa está pescando, mas como é que está? Essa água pode estar contaminada e ele receber esse verme no seu corpo. Essa história em quadrinhos é da verminose reclamando sobre os olhares acusadores da sociedade sobre ela. Quer dizer, ela está achando ruim porque a sociedade luta contra ela. É só uma história em quadrinhos. E essa aqui vem falando o que? O que acontece? O menino, ele adquiriu a verminose. Ele foi ao banheiro porque estava com dor na barriga e a mãe perguntou a ele, filho, você não vai sair desse banheiro? E ela reclamou do mal dor que estava sentindo. Ele disse, mãe, vou ter que faltar na escola hoje. Não consigo sair porque ele não estava bem. E nessa seguinte, ele recebeu uma visita. E o que aconteceu? Oi, Pedrinho. Vim te visitar. Saber porque você não foi à escola. Esses últimos dias. E ele contando que estava doente, que foi ao médico. E o médico passou uma medicação porque ele estava se sentindo muito mal. E agora já estaria melhor para ir à escola. E ele explicou que foi uma verme chamada giardia. Ela perguntou o que é giardia. E ele explicou que ia contar o que foi que o médico ensinou a ele sobre o assunto. Giardiazia é uma infecção intestinal causada por um parasita. E é muito comum em áreas com más condições de saneamento básico. Observe nessa imagem que aqui é o ciclo do verme. Agora vamos pensar um pouco. Como se prevenir das verminoses? Quais sintomas? Ela pode causar desnutrição? Quais cuidados devemos ter? Assistam os vídeos com bastante atenção. E vocês terão alguma dessas respostas. Esse é o primeiro vídeo. Verminose. Aqui não. Entendendo a ascaridiase. Esse segundo vídeo fala também sobre as verminoses. Alguns tipos de verminoses. Aqui é o terceiro vídeo. Explicando o cuidado que deve tomar para não pegar os parasitas. Respondendo as questões no caderno de vocês. Vamos desejar a vocês bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.